Aí, Vicky, peguei minhas moedas aqui já, hein? Boa, tô chegando, chegante. Eu quero ver se você vai conseguir ganhar de mim nesse videogame, hein? Ah, é lógico que eu vou, você vai querer qual jogo? Ó, a gente tem cinco moedas, beleza? Beleza, cada um com cinco? Isso, e aí, ó, eu vou usar uma, eu quero ver quantos tickets eu vou pegar e você vai jogar de novo o mesmo jogo pra ver quantos tickets você pega. Demorou? Demorou, então. Então, ó, vou jogar aqui o Tetris, o Tetris... Ó, o Tetris é muito bom, você sabe, né? Eu sei, eu quero ver como é que vai ser, então, se você vai ser bom mesmo. Já desci. Esse aqui é o meu pior jogo. Esse aqui, ó, já desci o bloco laranja que você gosta. Ah, boa. Ô, você vai jogar, eu jogo outro enquanto você joga aí, ou eu te espero? Você pode jogar um Pac-Man uma vez. Beleza, eu vou jogar um Pac-Man aqui, então, com a minha ficha. Boa, boa, e, ó, presta atenção, eu errei um negócio muito ruim aqui, ó, tem que tomar cuidado. E, ó, você já percebeu, você já percebeu que no Tetris... Tipo, são vários quadradinhos, tipo, do Minecraft. Sim, já percebeu, o Tetris, eu acho que ele é a primeira versão do Minecraft. Mano, muito bonito, eu acho. E, tipo, tem várias cores legais. Ó, sabe o que daria pra fazer com isso? Hã? Eu tô achando que seria legal fazer uma skin do Minecraft com esses desenhos. Tipo, uma skin do Tetris? Isso mesmo, uma skin do Tetris aqui dentro do Minecraft. O que você acha? Será, mano? Ah, eu acho que dá. Você... Vai ter muito top, com certeza. Hum, mas de que jeito que a gente faria isso, hein? Eu acho que a gente ia ter que fazer uma máquina, algum experimento, alguma coisa assim, mano. Ó, isso mesmo, e toma cuidado quando você for jogar o Tetris, que qualquer movimento dá errado. Ó, eu tô testando aqui, ó. Se você não clicar certinho, vai dar um ruim danado, mano. Meu Deus do céu. Com certeza, mano. Ó, eu tô pegando aqui o Pac-Man e tô quase terminando. Tô na segunda vida. Morri uma vez só, hein? Boa. Olha, eu tô no level 1 e eu já tô com 446 pontos. Caraca, tá bom assim, eu acho. Tá bom, hein? Ai, meu Deus, mas agora começa a ficar muito rápido. Eu não sei jogar, não. Meu Deus. Calma, ixi, vai dar ruim. Já deu ruim já, mano. Quando começa o desespero, já dá ruim. Nossa, nossa, errei. Ó lá. Isso é verdade. Deu desespero, deu desespero. É muito difícil. Você tá doido? E, ó, quantos pontos você já fez aí no seu? Eu não sei, ó, 2480, vi aqui. Ô, louco, 2480. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte. O quê? Eu acho que eu vou fazer uma skin do Tetris. Você vai fazer do Pac-Man? Eu vou fazer a skin do Pac-Man, porque daí vai ser amarelo, vai ser top. Boa, então é o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou sair do jogo. Eu já ganhei cinco tickets. Você ganhou quantos? Eu tô na última vida, mano. Boa. Eu acho que no Tetris é totalmente diferente. Você consegue os tickets ao longo do jogo. E minhas que você tá, é só no final. Ah, vamos ver agora, porque agora vai ser meu final. Boa. E, mano, você já jogou há quanto tempo já esse jogo aí, o Pac-Man, na sua vida? Ah, eu jogava um pouquinho quando eu era mais novo. Ó, ganhei treze tickets. Nossa. Então a gente já sabe que o Pac-Man dá mais tickets, não é mesmo? Exatamente. Também eu demorei mais tempo, né? Com certeza. Ó, vem aqui no laboratório. Eu acho que vai ser uma boa a gente utilizar essa máquina aqui pra gente trocar nesse skin e fazer um vídeo bem doido com a skin trocada. Tipo, fazer uma skin de Tetris. E você é do Pac-Man ou se não, os dois de Tetris e depois os dois de Pac-Man? Ah, eu acho que vai ser mais legal cada um com uma, né? Boa. Demorou. Eu vou fazer de Tetris, então. E você faz o Pac-Man. Demorou. Faz o seguinte. Você fica aqui no computador. E eu vou dar uma olhada lá como vai ser os desenhos. Demorou? Fechou, fechou. Pega uns blocos ali pra mim na escada de baixo. Enquanto eu vou ali dar uma olhada no negócio do Tetris, tá bom? Na imagem. Demorou, demorou. Eu tô indo, mano. Boa. Se liga. Tem aqui vários formatos. Esse daqui é tipo um T. Boa. Um T é bonito. Legal. Vai ser um T. Esse aqui parece um Z. Será um rainho? Boa. Dá pra fazer um rainho. Demorou. É um bloco aqui e um bloco lá? Já entendi. Dá pra fazer várias coisas. Boa. Tem um L também e tem um quadradão. Ô, Kina. Oi. Me arruma uns blocos aí, mano. Beleza, beleza. Qual os blocos você quer? Eu tenho uns blocos de dinamite aqui, mas é muito perigoso. Não tô querendo usar eles. Eu quero usar uns blocos diferenciados mesmo. Tá bom, então. Pode deixar que eu vou levar pra aqui. Você pegou? Ó, vou ali fora na varanda pra te mostrar, beleza? Vou pular lá embaixo, na frente da piscina. Beleza, peguei aqui, mas por quê? Você vai fazer o quê lá? Eu vou te mostrar os desenhos que a gente vai colocar na nossa skin. Ah, demorou. Boa. Eu lembro que é tipo assim, ó. É um que vem aqui, aí depois aqui, sobe e vai fazendo uma curvinha. Ó, eu tô aqui na piscina. Pode pular pulante em cima da árvore, estamos juntos. E joga os blocos que eu vou te mostrar. Ó, eu peguei esses blocos aqui, ó. Vê se você gosta. Demorou. Ó, os desenhos que eu vou fazer vai ser tipo assim. Muito bom. Brabo. Gostei. Pode ser. Tem um assim, ó. Aí você vem aqui, ó. Aí quando você vem pra cá, ó, quando subiu, quando subiu, você vira pra cá, tá ligado? Sim. Tem outro que é tipo assim, ó. Um bloco aqui, um bloco aqui. Esses aí são os desenhos do Tetris. Sim, todos os desenhos do Tetris. Aí, ó, tem esse também, ó. Boa, top. Tá ligado? Assim, muito bom. Muito top. E tem um que, se eu não me engano, que é um, dois, três, quatro, cinco. Não é isso, não? É verdade. Tem um que desce retão e tem um que desce assim, deitado também, né? Isso, é o mesmo. Ele só muda de lado, tá ligado? Só muda um lado, isso mesmo. Tem mais algum? Mano, eu acho que não. Eu não lembro. Eu não lembro se tem mais algum. Eu acho que tem esse de um, ó. É que eu também não sou um grande jogador de Tetris, né? Esse daqui tem. Esse daqui que eu coloquei tem. Certeza, um só. Então, ó, você consegue fazer esse desenho pra mim, então? No computador? Claro, no computador. Boa. Beleza. Desse jeito, tá bom? E aí eu vou fazer o seu do Pac-Man. Vamos que vamos. Demorou, demorou. Como é que vai ser o seu do Pac-Man? O meu do Pac-Man, ele vai ter que ser uma isquinha amarela meio arredondada. Como é que faz isso? Demorou. Eu sei. Eu vou programar lá. Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar. Fechou, então. Demorou, ó. Vamos subir. Vamos no laboratório. E você sabe que dá pra usar aquela máquina lá, né? É, mas aquela máquina, você calibrou ela direitinho, bebê? Porque a última vez que você usou ela, você me transformou num bebê creeper. Ah, é. Óbvio que eu usei direito, né? Se eu não tivesse feito direito, não teria dado tão certo você transformado num bebê creeper. Ah, então era só intenção. Ah, era trollagem, verdade. Era trollagem. Ó, se liga. Vamos colocar então bastante aí, ó. Coisa do Pac-Man, eu sei, mano. Eu vou colocar aqui, ó. Se a gente colocar os nossos tickets, nossas fichas, será que dá certo? Será? Vamos tentar botar dentro da máquina. Vai dar bom, ó. Eu vou botar o de Pac-Man. Aqui, ó. Eu já baixei no Google aqui uma imagem muito louca. E aí eu coloquei. Vai ser... Ó, vou botar bem atrás. Onde tá a Kira vai ter um Pac-Man. Demorou? Demorou. Aí você coloca tipo aquela luva de boxe que ele usa do Pac-Man novo. Boa. Nossa, essa vai ficar braba. Vai ficar top. Faz o seguinte, vai entrando aqui, ó. Demorou? Eu vou colocar... Eu tenho uma moeda, eu só não sei onde que a gente põe. Vem cá. Ó, eu vou colocar o meu ticket também aqui. Não sei. Vamos jogar aqui, ó. Acho que se jogar aqui dá certo. Será que dá pra enroscar algum lugar na porta, mano? Ah, eu acho que dá. Ah, o que é isso, Kira? Ei, não, não. Não, mano, solta a minha porta. A minha porta. Ah! Ai. Eita. Que isso? Eu bati a cabeça. Ai. Ai. Nossa. O que é isso? E... Ô, Bibi Hick. Ai, meu Deus. Que isso? Corre, Ed. Não, 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 não. Ei, você é meu clone. Você é meu clone. Sai daqui. Sai daqui. Você é o Kira malvado, certeza. Sai daqui. Sai fora. Sai daqui. Ai. Ah. Que isso? Que que é isso? O que que tá acontecendo? Peraí. Bibi Hick. Eu? Você tá mil vezes mais bonito, mano. Caraca, Kira. Você tá com o teu pet muito da hora. E eu? Ué, mas eu não fui no cabeleireiro. Ah, eu virei. Não. Hã? Eu virei sua skin. É o quê? Não, não é possível. Ah, mano. O que que aconteceu? Calma, 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 calma. O que que aconteceu aqui? O que que eu fiz nesse negócio? Você falou que manjava programável, Bibi Hick. Agora a gente virou. Calma. Isso tem uma forma de reverter, né? É. Mano, eu não fiz nada de configuração. Eu só tinha baixado a imagem. Só isso. Mas você colocou... Calma. Será que... Não. A gente entrou na máquina junto e fechou a porta. A gente trocou de skin. Não, é possível. Mas como é que a gente vai ficar? Eu vou ter que ser feio pra sempre. Calma aí. Não. Calma, 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 calma. Feio o quê? Você é doido, eu sou o bebê mais bonito da área, viu? Ah, é sim, beleza. É sim, ó. Meuzinho. Eu tô com o seu celular. É verdade, eu tô com o seu iPhone aqui também. Eu tô com as suas moedas e seus tickets. Cinco tickets você tinha, né? Isso mesmo. Olha aqui, eu tô com cinco tickets. Eu tô com três e quatro moedas. Os blocos, a sua moeda. Tá tudo aqui, Bibi Hick. Mano, mano, calma aí. Calma aí. A gente trocou de skin no Minecraft, eu não tô acreditando. Como a gente vai fazer pra destrocar isso? Calma, você viu que você programou. Você tem que programar o inverso do que você programou lá. Você falou que você não sabia jogar Tetris, né? É, eu nunca sou muito bom em Tetris. Entendi. Calma aí, tive uma ideia. Qual? Calma, se liga. Eu vou jogar Tetris. Beleza. Calma, eu vou jogar. Mas você sabe jogar Tetris. Eu vou dar o meu melhor. Eu sei, eu sou muito profissional. Calma aí, velho. Boa, boa, boa. Calma aí. Você vai querer só o quê? Quira. Meu, acho que é pior do que eu imaginava. O quê? O quê? O quê? O quê que foi? Ah, eu não tô conseguindo jogar Tetris. Não é possível. Será que a gente trocou nossas habilidades também? Eu não sei, hein, mano. Calma aí. O quê que você sabe? Calma, 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 calma. Olha, não é possível. Não é possível. Tá fácil agora. Agora tá fácil. Deu bom. Deu bom. Deu muito bom. Deu muito bom. Você tá conseguindo. Não, não deu bom, não. Não, velho. Não, não, não. Calma aí. Calma aí, eu vou conseguir. Não, não. Não. Cara, então a gente trocou as habilidades também? Talvez sim. Pera. Então quer dizer que eu tô muito bom no parkour? Olha isso. Calma aí. Você tá bom no parkour? Eu tô muito bom no parkour, mano. Eu vou conseguir, mas calma lá. Mas você é bom no parkour também. Mas você é mais, então eu tô melhor. E o que você manja mais? Nada? Eu sei uma coisa que eu manjo muito. O quê? Dança do Quirinha. Boa. A dança... Como é que... Meu Deus. A dança do Quirinha canta. Canta. Se eu conseguir é porque é isso. Beleza. Então vai. É um, é dois, é três e... Dança do Quirinha, dança do Quirinha. O que é isso? Eu não tô nem me mexendo. Eu tô indo de... Mano, é só eu cantar que você se mexe sozinho. Mano, mano. Não, volta aí. Eu não quero mais ficar com dessa do Quirinha, não. Volta pra esse negócio aqui. Eu também quero ver o meu parkour. Pelo amor de Deus. Mano, é isso. Entra aí que vai dar tudo certo. Você tá maluco? Eu não quero mais ficar com a sua skin nem que você fique com a minha. Vamos voltar, né? Vem logo, vem logo, mano. Ah!